Nego LX Bota a cara, vagabundo Maria Pina, lembra, né? A fio do fio Faz cara no meio Bojurado no canto, ela me notou Sorriu pra mim, deu pra ver que gostou Chegou com jeito, falou do vídeo Hoje eu sento pra tudo, meu brito, mas eu tinha Ideia do cara, daquela malvada do peito Que nem da boca empinada, folha as pernas E é que põe com raiva, seu pé com jeito, deixa lixado Maria, quem me dá bebeza Pô, tá tudo na terra Ai, 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 que me não bebeza Pô, tá tudo na terra Porra, fudeu foi tudo Beijos de luz, Estevam Ferreira Ai, 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 que me não bebeza Pô, tá tudo na terra Ela não caga a outra, só botar a outra Ela de baixo pra cima, te bota mais Essa não gosta de amor, tá desiludida Que faz um pirote, chame, te manda Ai, 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 que me não bebeza Pô, tá tudo na terra Vem, ai, ai, que me não bebeza Pô, tá tudo na terra Operação Brasileira Mas cara não bebeza Que é demais E ai, copado de Zé Polvin É a fluxo produtora passando, hein Hoje foi dourado no canto, ela me notou Sorriu pra mim, deu pra ver que gostou Chegou com jeito, falando o vídeo Hoje eu soube pra comer o bruto Marquinha Ideia do caralho, daquela malvada Do peito pequeno e da boca Enfinado, a folha de garanha Que porra, com raiva Se eu pego com jeito, eu deixo Ai, ai, que me não bebeza Pô, tá tudo na terra Ai, 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 que me não bebeza Pô, tá tudo na terra Porra, fudeu foi tudo Beijos de luz, Estevão Ferreira Ai, 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 que me não bebeza Pô, tá tudo na terra E ai, ai, que me não bebeza E ai, que me não bebeza